encontramos o pessoal da agarupa aqui no posto cotegi e nós viemos aqui no arretado de bom fazer o lanchinho e aqui o queiroz zona sul tirando onda estou indo para bonito em Pernambuco junto com o grupo motoqueiro e os viajantes o trajeto que escolhemos foi sair de escada em Pernambuco seguir até Ribeirão aí quando você chega em Ribeirão pega a direita no sentido Cortês aí é essa estrada que a gente tá agora aqui na frente tem um Jackson sua CB650F temos um Charles na CB550F queiroz zona sul sua XRE300 laranja mecânica sua XRE300 eu né Alexandre XRE300 na XRE300 hahaha tem o Tony e a Maristela que estão na Tenerê 250F e também o Bruno Senna e sua esposa Juliana também na Tenerê 250F tem o MT-03 que está aqui atrás se não me engano o nome do rapaz é Alex tem o Douglas e tem também um Douglas ali numa fauna boa noite então faz tempo que a gente marcou a gente marca com antecedência os passeios aí dá tempo da gente se organizar pra correr tudo bem já tô me planejando pra pra brincar lá na Tirolesa lugar bem alto dá pra se divertir vamos conhecer as cachoeiras véu de noiva 1 e véu de noiva 2 se tudo ocorrer bem bem como planejava o Jackson fica causando ali Dá mais barrufada Ela se acostumou Ela se acostumou já Ela tá acostumada já, ela já sabia o que ia acontecer No passeio pra Piranhas Na mesma filmagem ela se assustou Mas ela não tava esperando Agora ela já tava ligada É a mãe dele Jackson Jackson mora em escada Ele trabalha com celular Tem uma loja de acessórios e conserta Ele mora na região Só procurar Mandar um abraço aí pra Arthur Domingos Parceiro aí do canal E amigão também Ele tá Compondo uma música aí pro canal E aí Vamos aguardar aí As novidades Os motoqueiros viajantes Estão fazendo filme aí também Nesse E aí E aí E aí E aí Aqui tem um cheirinho de azedo, acho que está moendo cana e produzindo álcool Aqui tem um cheiro característico de azedo Tem que continuar com um cheiro e indo para baixo Eu sempre quis ir para Bonita Eu pensava em ir pela BR232 Mas como a maioria do pessoal aqui mora em escada, foi melhor Como é que vai em grupo, é melhor vir por escada pela BR101 no sentido sul Eita, só faltou do outro lado para completar o túnel Aqui o tempo, é só faltou por escada, é melhor Eu estou volando aqui, por lá, E agora, depois de um ano, eles ficam lá e agora Por lá, desde o primeiro ano, eles ficam lá, eles ficam lá, eles ficam lá, um pouco Fazer, não sei, tem falo. E agora, o outro lado sábado, o outro lado, eles ficam lá. De um lado cana, do outro lado bambu Vou mandar um abraço aí pro Rodrigo da XRF Veio-se ele recentemente Pelo YouTube, mas ele mora relativamente perto de mim Na zona norte do Recife Vou dar um corte no vídeo aqui e logo em seguida continuar com isso Olha lá a cachoeira Que Manguaça foi? Manguaça, Jorge, Jaquinho Canal Pop Troncha Que agora é Jaquinho do Grau E o cara que é rei do Grau na XRF Jorge Alcântara Não tem pra ninguém Ele é o cara Do Grau E aí E aí E aí E aí Vou dar um corte no vídeo aqui O que eu percebi nessa estradinha que liga Ribeirão, Cortês, até bonito Aqui tem pequenos oásis e a maioria foi destruído para dar lugar a plantação de cana ou pasto Aqui tem um corte no bairro Para mim Barra seria os municípios situados na beira-mar que teriam a forja de um rio Estou enganado Estou enganado Estou enganado Não sei se você chegou aqui e ainda não é inscrito Está esperando o que rapaz Clica aí no se inscreve no canal Eita que cheiro de eucalipto arretável Se inscreve no canal Deixa teu joinha Na descrição do vídeo tem links para os canais parceiros Até aqui acaba aquela estradinha que vem de Ribeirão, Cortês Agora vamos pegar isso aqui Mais queira não Agora na estrada melhor Paisagem linda aí Agora sim Agora sim Amiguinho Queiroz está aqui do lado Esse capacete dele é invocado Esse capacete dele é invocado Essa viseira aí Pega Queiroz é gente finíssima Estamos num desnível de 200 metros Teve um aviso lá atrás Mas dá pra ver esse dado lá embaixo Dá pra ver esse dado lá embaixo Esse trecho Esse trecho você não pode sobrar nas curvas viu Porque se sobrar acerta no pé de eucalipto Aí você vai virar data gente Nascer do sol e o pôr do sol aqui deve ser massa Porque fica sombra pra um lado ou pro outro Dizem que foi fechado Queva o pôr do sol Queiroz está aqui Aqui tem um lado Eu vamos lá Jameiro Ejameiro Jameiro 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 Mandar um abraço aí pro Luiz Canal Alien Motos Galerinha do meu canal E aí E aí E aí E aí E aí É bom demais de passear E aí, vamos tirar foto ali na plaquinha, é bonita? Olha, um cavalo mecânico E aí, Laranja Mecânica? Conhece o cavalo mecânico? Cavalo mecânico, é Olha, cheio de engrenagem A moto ali tem de laranja Aí Já estamos em bonito Vamos consultar o nível da bateria Deve estar uns 80% Grava muito O gasolina aqui está mais barato do que no receio Quem vai entender, não é? Que bonita a entrada da cidade aqui O Pórtico Tem um centro de informações ao turista Legal Será que dá para vocês enxergarem lá em cima O nome bonito? Em dourado Pode ser amarelo Na verdade, eu estou vendo dourado Meu amigo Manguaça da Brois Comentou comigo Que sentiu falta dos mostradores E informações GPS E informações GPS Da Hero 5 Dos vídeos Não é porque eu estou com pouco tempo para editar Mas eu vou colocar de novo Vou me esforçar aí para colocar Nesse vídeo aqui não tem não Não ativei não Também que quando eu faço longas gravações É se eu ativar o GPS Desce aí a bateria vai embora mais rápido E aí sabe como é que é Né? Olha que fusquinha legal Como é que é assim? Para no meio da rua Mais um aqui no meio da rua Não E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.